Na Casa Branca ontem houve cimeira O Trump disse ao Marcelio sentir à minha beira Marcelo viu uma grande peça de porcelana E o Trump disse ao Marcelo that's my wife Melania Marcelo disse ao Trump é uma alegria Na Casa Branca além de animais de companhia O Trump disse I don't know que lei é essa Marcelo perguntou então o que é que é isso na tua cabeça O Trump disse ao Marcelo Are you good? I know you have a little problem of saude Marcelo disse que no bom Jesus estava um braseiro E o Trump achou que o bom Jesus é o mexicano porreiro O Trump perguntou pelo Ronald Presidente Marcelo disse em Portugal é tudo muito em frente Oh Trump tu podes achar que és um rei Mas o Marcelo é que é o vosso quando está no USA Sale in the USA Marcelo é um bar Sale in the USA Marcelo é um bar Sale in the USA Marcelo é um bar Passeio! Toma! Bravo! Eu preciso agora das pastilhas! Toma as pastilhas! Ou faz, faz, mete o pulmão para dentro Tipo o Trump!